Cê é louco cachorreira De sete tsunami A nóis na fita de novo moleque Alachê papá Quem é essa menina que tá encabulando Quando ela passa geral fica olhando Mora na esquina, na 134 A mãe é professora e o pai é delegado Eu nunca vi rastro de cobra, de couro, de lobisomio Se chegar nós pega mesmo, que nós é sujeito homem Eu nunca vi rastro de cobra, de couro, de lobisomio Se chegar nós pega mesmo Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro malandro e come Se eu não comer, vem outro 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 e come Sete tsunami, sete tsunami Seguro morreu de velho E quem tem medo de cagar não come parceiro Quem é essa menina que tá encabulando Quando ela passa geral fica olhando Mora na esquina, na cento e vinte e quatro A mãe é professor e o pai é dela Eu nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se chegar, nós pega mesmo que nós é sujeito homem Se colar, nós pega mesmo que nós é sujeito homem Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro malandro e come Se eu não comer, vai Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come No chão, Big John Se liga na atividade, malandro É assim, ó, vai lá 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 É comidinha, é comidinha Do bonde é comidinha Ela é comidinha, do bonde é comidinha Essa é a comidinha do bonde, vai Eu nunca viajo de cobra Nem coro de lobisomem Se colar, nós pega mesmo Que nós é sujeito homem Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vai Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não... Solo descarado Big John Se é louco, cachoeira Subir que é tsunami Valeu swing Que cascadinha Que cascadinha Estourado Olha o nome da vida De novo, moleque Se eu não comer Vem outro e come Então é... PAU